Agora vamos testar aqui o Long Hill Range, que eu fiz o primeiro, chegou a 600 metros. Vamos ver aqui de novo a possibilidade, subir um pouquinho ele, local que é bem propício, não tem nenhuma interferência, uns 45 metros, vou tocar para frente, 70, vamos lá. Primeiro eu acabei esquecendo de gravar, agora vai dar certo, 150, localzinho bem bacana aqui, 200, agora para frente. Bateria 100%, tudo certinho, deriva um pouco, porque aqui está ventando, 300 de boa, 320, uma fábrica, não sei de que é essa fábrica, 400 metros, para frente. 444, 450, 460, 500 metros. De boa, o sinal aqui perfeito, para a gente explorar legal aqui, lá em casa tem muita interferência mesmo. Lá não passa de, não chega nem a 300, aqui ó, 550, vou até perder o sinal. Nervoso, nervoso a gente fica né, porque não tem como. Olha, 600 metros, perfeito e o sinal aqui, show. 627, 630, que maravilha hein, top demais galera. Opa, está dando derivada no sinal. Travou, 675, voltou o sinal. Pronto, a 700, não, travou. Vamos voltar aqui, opa, 700. 700 metros, perfeito. 710, já tem sinal. Rapaz, o bicho é valente viu. É guerreiro meu filho. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Chega a 800. Pronto, desconectou. Eu feio o safe. Está retornando. 776 metros. Top demais viu. É, estou muito bom. Prazer. Pronto, está vindo bem devagarinho. Mas está vindo de boa. Bateria 100%. Pronto, agora estou satisfeito. Muito guerreiro bichinho. Show de bola. Cancelar aqui o retorno. Ver se eu consigo trazer aquele na mão. Pronto. Não. Não. Esse aqui, é o controle. Está descarregando. Bateria fraca. Bateria fraca. Pronto. Ele está voltando. Pronto. Agora está voltando. Pronto. Show de bola. Esse apito aqui é a bateria do controle. Que já acabou. Agora é esperar. Esperar o guerreiro voltar. Perfeito, hein? Muito show. E o sinal de boa, de boa. Sem travar. Sem nada. Sem defletor. Muito show. Bacana, né? O bichinho é guerreiro. Biche é guerreiro. Tchau, tchau.